Olá, boa noite, está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, um programa de utilidade pública, que vai ao ar, o senhor já sabe, a senhora também já está cansada de saber, de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar, até às sete horas da noite. A gente trata aqui, durante toda a semana, de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e também de direito imobiliário. Lembrando a vocês que as perguntas podem ser encaminhadas, as questões todas que vocês têm, podem ser encaminhadas através do telefone 3230 1530, do nosso e-mail, que é consumidorempauta arroba tve.com.br, do nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então através da página que a gente mantém no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Então, mandem as perguntas para cá, a gente vai respondendo na medida em que elas vão chegando e as que a gente não puder responder hoje, com certeza elas serão respondidas na próxima semana. Está bem assim? Estamos combinados? Então, vamos lá. Vamos começar o programa e hoje tenho o prazer, nós vamos tratar hoje de direito previdenciário, vamos tratar das nossas, não das nossas porque eu já me aposentei, mas das aposentadorias de todos vocês que estão assistindo o programa e que não se aposentaram ainda. Está bem? Comigo está aqui um parceiro meu de longa data e meu amigo e profissional altamente gabaritado, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Gustavo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. Bom, com relação aos elogios, eu vou atribuir aqui a nossa amizade. Então, os nossos telespectadores não devem acreditar muito, né? Isso se deve muito à nossa amizade, né? Mas é um prazer estar de volta. Podem acreditar que é verdade o que eu estou dizendo aqui. E nós temos muitas perguntas, doutor Gustavo, então vamos começar porque... Então vamos trabalhar. A primeira vem aqui de Porto Alegre mesmo. A telespectadora é a dona Irene. Ela trabalhou durante 35 anos na mesma empresa, sempre contribuindo para o INSS. Tenho 65 anos e entrei com um pedido de aposentadoria no começo de 2017. Agora eu fiquei sabendo que meu pedido foi indeferido. Como faço para saber o motivo? Bom, dona Irene, a senhora me traz duas informações importantes na pergunta. Primeiro, a senhora refere que tem 35 anos de trabalho. Depois, refere que tem 60 anos de idade. Então, a senhora poderia tanto se aposentar por tempo de contribuição, como também obter uma aposentadoria por idade. Eu não consigo realmente entender o motivo que levou o INSS a negar o seu pedido de aposentadoria. Talvez exista algum problema nas contribuições que deveriam ter sido feitas pela empresa onde a senhora trabalhou. O motivo do indeferimento, a senhora pode ficar sabendo, indo diretamente na agência do INSS aonde a senhora encaminhou a sua aposentadoria. Lhe aconselho fazer o seguinte, vá até a agência do INSS ou ligue para o fone 135 da Previdência. E se a senhora tiver acesso também à internet, a senhora pode consultar lá o site do INSS e agende a cópia do seu processo de aposentadoria. No momento que a senhora conseguir esta cópia, aí a senhora terá condições de saber qual foi o real motivo do indeferimento. Porque, infelizmente, nem mesmo aquelas cartinhas que são mandadas ao segurado pelo correio, elas indicam exatamente o motivo pelo qual houve o indeferimento. O indeferimento, quando acontece, nessa cartinha consta uma informação geral, mas não diz exatamente o motivo que levou o INSS a indeferir. Então, procure uma agência do INSS, obtenha lá a cópia do seu processo e depois, como eu faço sempre, aconselho que a senhora procure um profissional da sua confiança, que milite na área do direito previdenciário, que certamente existe algum equívoco no indeferimento da sua aposentadoria. A próxima pergunta também aqui de Porto Alegre, a telespectadora é a dona Lúcia. Ela conta que tem um parente que trabalhou bastante tempo na construção civil em várias empresas, sempre com carteira assinada. Hoje, ele tem 62 anos e tornou-se alcoólatra e morador de rua. A dona Lúcia quer ajudar, mas ela não sabe por onde começar, para comprovar o quanto ele descontou para o INSS, enquanto trabalhava. E como fazer para ressarcir o tempo que falta para poder se aposentar? Bem, dona Lúcia, a pessoa que a senhora refere na pergunta, ela tem 62 anos de idade. Então, a gente já descarta a possibilidade de uma aposentadoria por idade. Nós temos que saber quantas contribuições ela tem, exatamente, para verificar se é possível o encaminhamento de uma aposentadoria por tempo de contribuição ou até mesmo a concessão de uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença, dada as informações que a senhora nos traz na pergunta, informando que ele está com problemas de saúde e hoje é morador de rua. Como obter essas informações? Indo diretamente em uma agência do INSS para retirar lá o KINIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá constam todas as contribuições que foram vertidas em favor deste segurado. Se a senhora tiver alguma dificuldade para se locomover até uma agência do INSS, ou se preferir até, procure um advogado que milita na área do direito previdenciário e converse com ele que este profissional conseguirá obter as informações dessa pessoa que a senhora conhece e, assim, poder-se-á verificar se ele exatamente tem ou não tem direito a algum dos benefícios que são colocados à disposição, aposentadoria, auxílio-doença ou até mesmo a aposentadoria por invalidez. Seria interessante que esta pessoa outorgasse uma procuração autorizando que este profissional fosse até a agência do INSS ou mesmo a senhora. Agora, se a senhora não conseguir esta procuração, eu lhe aconselho, procure um advogado que o profissional que milita na área do direito previdenciário ele tem como obter essas informações junto ao INSS e algumas vezes até sendo possível cadastrar uma senha e obter via internet todas essas informações. Mas este é o ponto de partida, obter no INSS as informações necessárias a respeito das contribuições que foram vertidas. Assim, a gente poderá verificar se ele tem direito ao auxílio-doença, se quando eclodiu a incapacidade ele estava vinculado ao INSS ou não. Este é o ponto de partida, mas faça isso, que talvez esteja aí na Previdência Social a solução para os problemas que a senhora nos trouxe aí na pergunta. E eu vou lembrar mais uma vez aquilo que o doutor Gustavo disse no começo aqui da resposta, é Cadastro Nacional de Informações Sociais, que a senhora tem que procurar lá no INSS para poder ficar sabendo quanto tempo essa pessoa contribuiu, se contribuiu. É a sigla que o INSS utiliza é KINIS, mas é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. A dona Maria mora aqui em Porto Alegre também. Tenho 78 anos e pago há 14 anos e dois meses uma contribuição facultativa ao INSS sobre dois salários mínimos. Fiquei dez meses recebendo auxílio-doença. Quero saber se perco esses dez meses. Não, pelos dados que a senhora nos traz na pergunta, eu acredito que a senhora já deveria inclusive estar aposentada. Primeiro, o tempo que a senhora esteve em gozo de auxílio-doença conta como se fosse tempo de contribuição. Desde que tenha, isso eu falo em todas as oportunidades que vem essa questão até nós, desde que a senhora tenha pelo menos uma contribuição posterior ao término do auxílio-doença. Então o período de auxílio-doença conta como tempo de contribuição. A senhora refere que tem 78 anos de idade e que já tem mais de 14 anos de contribuição. 14 anos e dois meses. 14 anos e dois meses. Veja, a regra geral é que a mulher se aposenta aos 60 anos de idade, mas precisa 15 anos de contribuição. Agora, existe uma tabela, uma regra de transição que estabelece contribuições diferentes dependendo do ano em que a pessoa implementou a idade. Considerando a idade que a senhora tem hoje, a senhora já poderia estar aposentada com essa quantidade de contribuições que a senhora tem. Então aqui vou eu novamente lhe dar, dar o conselho à nossa telespectadora. Procure um advogado que milita na área do direito previdenciário e vá lá, porque certamente a senhora já poderia estar aposentada há algum tempo. Está vendo, dona Maria, quem recebe a senhora já vai conseguir a sua aposentadoria, procura um advogado da sua confiança e resolve o problema. Posso fazer mais uma observação a respeito dessa pergunta, Machado? Nós temos ouvido e a imprensa divulgou novamente há pouco tempo a informação de que o INSS mandaria para a casa dos segurados uma cartinha, uma correspondência, informando que este segurado implementou as condições para aposentadoria por idade. Inicialmente, aposentadoria por idade. Então, se divulgou muito o INSS, divulgou que mandaria essas correspondências. Agora, eu gostaria que o senhor e a senhora que nos ouvem não acreditassem nesta propaganda do INSS, porque nem todos que têm direito à aposentadoria por idade estão recebendo essa carta. E o senhor, a senhora talvez pensando, olha, se o INSS está dizendo, então eu vou aguardar na minha casa o recebimento desta carta. Não, não, não pensem assim, tá? Compareçam a uma agência do INSS, busquem informações lá, procurem um profissional da sua confiança, vejam a sua situação. É importante manter-se informado, porque há um universo imenso de pessoas com direito à aposentadoria e que não buscam o reconhecimento desse direito por falta de informação. Então, procurem um advogado da sua confiança e leve a sua documentação toda lá, porque esse é um caso clássico. A senhora já deveria estar aposentada há algum tempo. E aproveite, né? Com 78 anos, a senhora tem que aproveitar e se aposentar e viver o resto da vida, que eu espero que seja longo. E exatamente, está contribuindo, né, Machado? E vem contribuindo mensalmente, a senhora poderia receber e parar de contribuir, né? Parar de contribuir, exatamente. Olha, uma outra pergunta aqui de Porto Alegre também, a dona Mara. Primeiro, ela diz que gosta muito do programa, que assiste sempre e que, pela primeira vez, faz uma pergunta. Então, vamos lá, dona Mara. Muito obrigado pelos elogios e vamos à sua pergunta. Meu marido fez 60 anos no mês de março. Tem 32 anos de contribuição para o INSS até hoje. Desses, contribuiu há seis anos atuando como professor na rede estadual. Em dezembro de 1998, ele tinha 17 anos e 11 meses de contribuição. Ele vai encaminhar o pedido de aposentadoria. Nesse caso, ela pergunta, qual será a porcentagem do desconto com pedágio e fator previdenciário? Teria alguma vantagem pelo fato de estar atuando como professor de ensino médio no Estado há seis anos? Bem, eu infelizmente não vou conseguir responder essa pergunta, porque os dados que me são trazidos, eles me deixam dúvida exatamente de qual é o regime previdenciário desse nosso telespectador. Veja, a pergunta fala em servidor público professor e fala em fator previdenciário. Na aposentadoria do servidor público, não há a incidência do fator previdenciário. O servidor público, ele tem um limite de idade, ou melhor, ele tem uma idade mínima exigida para poder se aposentar. O homem só pode se aposentar quando atingir 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Essa é a regra geral para a aposentadoria por tempo de contribuição do servidor público. Mas a senhora fala que ele contribuiu para o INSS também. Pode ser que ele esteja trabalhando junto ao Estado do Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, com um contrato de trabalho, um contrato emergencial que foi feito, e aí as contribuições estão sendo vertidas para o INSS. Aí a situação é um pouco diferente. Então eu vou lhe fazer um pedido. Como a senhora nos acompanha, seguidamente, eu pediria que a senhora encaminhasse por e-mail para a produção mais informações a respeito das contribuições que são vertidas pelo seu esposo. Se ele contribui efetivamente para o INSS, ou se ele está vinculado ao regime próprio dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. E aí, a partir desta informação, eu conseguirei, então, com maior tranquilidade, lhe fornecer todas, ou melhor, esclarecer todas as dúvidas que, porventura, ainda existam. Está bem? Então me mande essa complementação das informações, que aí sim eu poderei lhe fornecer uma resposta adequada. Está bom, dona Mara? Manda para a gente aqui que o doutor Luiz Gustavo esclarece. Quando eu falei no começo do programa, eu disse a coisa certa. Vamos agora para uma pergunta que vem da cidade de Canuas, é do Wagner. Ele diz que é motorista de ônibus e fez uma cirurgia na coluna colocando seis parafusos. Passei pela reabilitação do INSS, fiz curso de manutenção de computador e tive alta do INSS. Tenho laudo do meu médico não me liberando para o trabalho. Voltei para a empresa e fui demitido. Pode isso? Tenho como recorrer? Nossa, essa situação tem se... a gente tem verificado isso cada vez mais. Isto que o INSS fez com o senhor é um verdadeiro absurdo. Primeiro, o INSS lhe concede o auxílio doença, ele mantém benefício por um determinado período e aí como ele entende que o senhor não pode mais dirigir o ônibus, ele faz o processo de reabilitação. Até aí tudo bem. A questão é, será que o senhor foi efetivamente reabilitado para uma outra atividade? Essa é a grande indagação. Pelas informações que o senhor nos traz aí na pergunta, parece que não. O que o senhor pode fazer? Demande judicialmente contra o INSS. Entre com uma ação contra o INSS e comprove, neste processo, que o senhor não está em condições de retornar ao trabalho. E aí é possível que todo o processo de reabilitação profissional seja anulado, porque o senhor não foi devidamente reabilitado para uma atividade que consiga lhe inserir novamente no mercado de trabalho. Ora, qualquer um de nós pode ser reabilitado, por exemplo, para vender bilhete de loteria na porta da igreja. Agora, a questão principal é a seguinte, mas esta é uma atividade que condiz com a pessoa? Esta é uma atividade que vai permitir que a pessoa seja reinserida no mercado de trabalho? Obviamente que não. Então, o INSS não pode devolver um segurado ao mercado de trabalho sem que ele efetivamente esteja em condições de retornar ou esteja efetivamente reabilitado, que aparentemente não é o seu caso, tanto que o seu médico não lhe autoriza a retornar ao trabalho. Então, procure um advogado de sua confiança, leve lá toda a sua documentação e demande contra o INSS. Lute contra este processo de reabilitação, mostre que o senhor não foi reabilitado, mostre que o senhor não tem condições de retornar ao trabalho e quem sabe o senhor pode até mesmo ser aposentado por invalidez. O senhor João Daniel mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, minha irmã sempre contribuiu sobre mais de um salário mínimo. Se esperasse a idade de 55 anos, receberia R$ 1.600,00. Acho que de aposentadoria, ele não diz aqui, mas parece que seja isso. Mas, com medo da reforma, se aposentou três anos antes com salário mínimo. Ela continua trabalhando e contribuindo. Se trabalhar até os 55 anos, ela pode pedir revisão e receber os R$ 1.600,00? Infelizmente, não. Quando se discutia muito a reforma da Previdência, nós aqui no programa, nós cansávamos de alertar os nossos telespectadores. Olha, não encaminhem a aposentadoria. Não se assustem com as notícias da reforma da Previdência. Quem já tem o direito adquirido, mesmo que venha a reforma, pode encaminhar depois a reforma da Previdência, que terá a garantia desse direito. Mas muitas pessoas, assustadas com a propaganda oficial, acabaram encaminhando e, veja, essa situação é uma situação evidente de um prejuízo enorme que não poderá ser recuperado. Infelizmente, o STF já decidiu, contrariamente à desaposentação, ou seja, o STF decidiu que quem se aposenta, continua trabalhando e contribuindo, não pode aproveitar essas novas contribuições posteriores à aposentadoria para a concessão de um benefício melhor. Então, contra isso, não há mais como lutar. O que é possível se fazer é dar uma olhada nessa concessão que foi feita pelo INSS e verificar se essa segurada que se aposentou não tem lá, no meio da sua vida laboral, alguma atividade que pode ser reconhecida como atividade especial, por exemplo, atividade com insalubridade, que é um período que é considerado diferentemente. Pode-se verificar, por exemplo, se essa senhora não trabalhou no meio rural. Tem tanta gente que reside em Porto Alegre, que veio do interior do nosso estado e que lá na sua infância trabalhou no meio rural. Esse tempo de atividade rural pode ser agregado ao tempo de contribuição para antecipar uma aposentadoria ou até mesmo para revisar um benefício. Nós mesmos aqui, antes da entrada do programa, eu conversava aqui com um colega nosso aqui da TV que se aposentou e agora nós começamos a conversar e fomos verificar o perfil profissiográfico previdenciário, que é aquele perfil que traz todas as atividades que foram desenvolvidas ao longo da vida e constatamos que tem ali um tempo que pode ser considerado como uma atividade especial. E se isso acontecer, haverá uma importante modificação no valor do benefício. Então, todos os nossos telespectadores que nos acompanham, que nos ouvem hoje, se o senhor e a senhora estão aposentados, pegue a cópia do seu processo lá na agência do INSS e leve para um profissional que milita na área do direito previdenciário. Quem sabe esse profissional, analisando a sua situação, não identifica ali uma possibilidade de revisão, porque, infelizmente, a maioria esmagadora dos benefícios que são concedidos pelo INSS são concedidos de forma indevida. Então, vá lá, pegue a cópia do processo da sua irmã, leve até um profissional e quem sabe tenha ali alguma alternativa. O senhor Patrick mora na cidade de Gravataí. Ele se encaminhou ao pedido de lua ao INSS em 2014 e ainda não obteve resposta. Ele quer saber o que ele pode fazer. Deve esperar em casa? Segundo ele, não tem ninguém trabalhando no INSS de Gravataí. E eu acredito no Patrick. As agências do INSS, não só da região metropolitana, mas do Brasil inteiro, com algumas exceções, estão em um verdadeiro caos. Agora o INSS, Machado, está procedendo à instalação do INSS digital. Tudo vai ser digitalizado, como se isso fosse a solução de todos os problemas. Ora... Acho que muito pelo contrário. É, como diz meu pai lá do alto dos seus mais de 70 anos, ele diz o seguinte, que estão usando a tecnologia para burocratizar a atividade. Então, não adianta permitir que se entre com o processo eletronicamente se não há servidores suficientes para analisar os processos. E isso que o senhor Patrick fala é verdade. As agências do INSS aqui da região metropolitana estão vazias. Vazias de servidores e lotadas de cidadãos que pagam seus impostos e que pagam as suas contribuições e que não estão recebendo, infelizmente, o devido atendimento. Mas isso não é por má vontade do servidor do INSS, é toda uma conjuntura. Se o senhor encaminhou o seu pedido lá em 2014, e esse pedido... 2014, é, quatro anos atrás. Possivelmente esse pedido já foi indefinido. Então, vá ter a agência... Quando o senhor diz que não há ninguém trabalhando, a agência está aberta. O servidor, o estagiário lá existe. O senhor vai lá, agenda um pedido de cópia do processo que o INSS vai lhe entregar, porque há sim. E isso a gente não pode negar a boa vontade dos servidores em bem atender. Às vezes, não há condições de fazê-lo na velocidade que a gente gostaria. Mas procure a agência do INSS. Se o senhor não conseguir ser atendido, então faça o seguinte. Então procure a defensoria pública ou procure um advogado da sua confiança e leve, exponha o seu problema para ele, que certamente esse profissional conseguirá descobrir o que aconteceu com o seu benefício. E, se o senhor realmente tiver direito, pode-se ajuizar uma demanda judicial e, se esta ação lhe for favorável, o senhor pode, inclusive, receber todos os atrasados a contar lá de 2014, quando o senhor encaminhou o seu pedido de aposentadoria. Ele encaminhou um pedido de lua. Ah, sim. Foi um, desculpe, foi um pedido de benefício assistencial, que é um pedido um pouquinho diferente, que é devido... Tem um tempinho ainda? Tem, claro. Só para que o nosso telespectador não fique sem a informação, né? O que é o LOAS? O LOAS é um benefício da Lei Orgânica da Seguridade Social, que ele é um benefício devido às pessoas com mais de 65 anos ou para aquelas pessoas que têm alguma incapacidade de longa duração e que não contribuem para o INSS. Então, esse benefício é devido a essas pessoas, desde que se trate de pessoa que está inserida num grupo familiar de baixa renda, quando a renda per capita do grupo familiar não é superior a um quarto do salário mínimo. Então, o LOAS, como ele é popularmente chamado, em resumo, ele é um benefício devido para aquelas pessoas que não contribuem para o INSS. Mas, de qualquer forma, não é concebível que, desde 2014, o senhor não tenha recebido a resposta. A pergunta agora vem de Caçapava do Sul, é o senhor Luiz Gonzaga. Ele sofreu um acidente e inutilizou a mão direita, e ele é destro. Ele tem 53 anos e quer saber o que fazer para se aposentar por invalidez. Bem, a aposentadoria por invalidez, ela só é devida quando a incapacidade, ela impede o segurado de exercer toda e qualquer atividade. Bom, o senhor refere que tem um problema na mão. Ok. A questão é, este problema lhe impede de exercer toda e qualquer atividade? Se a resposta for sim, então o senhor tem direito à aposentadoria por invalidez. Agora, se esta incapacidade, ela lhe impede apenas de exercer determinadas funções, ou seja, se em função deste acidente, o senhor sofreu uma redução na sua capacidade laboral, o senhor não tem direito de se aposentar, mas o senhor tem direito de receber o auxílio acidente, que é popularmente chamado de pecúlio. O pecúlio, o auxílio acidente, é aquele benefício que é devido ao trabalhador com carteira assinada, aquele que contribui como autônomo não tem direito, ao trabalhador que contribui com carteira assinada, que trabalha como empregado, que sofre um acidente, se recupera desse acidente, volta a ter condições de trabalhar, porém com uma redução na capacidade. Nessa hipótese, tem direito, então, ao auxílio acidente. Ok? O senhor Carlos Alberto de Viamão, ele diz que tem 56 anos de idade, 4 anos de auxílio doença e 13 anos de aposentadoria por invalidez. Ele quer saber se ele pode ser chamado para perícia no INSS. Seu Carlos, como o senhor já tem mais de 55 anos de idade e já está em benefício por incapacidade, há mais de 15 anos, o senhor não será chamado para a realização dessas perícias nesse pente fino aí, ou nessa metralhadora giratória que está sendo utilizada aí pelo INSS. Então, pode ficar sossegado que provavelmente o senhor não será chamado. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu só quero dar um recado para a dona Jussara, aqui de Porto Alegre, dizendo que a pergunta dela chegou agora em cima da hora e a gente vai responder na semana que vem. Tá bom, dona Jussara? Não fique bravo com a gente. Bom fim de semana para a senhora. Doutor Gustavo, muito obrigado pela presença aqui e pelos esclarecimentos sempre precisos, como eu disse no começo do programa, que o senhor deu hoje aos nossos telespectadores. Eu é que agradeço, é uma honra participar da equipe do Consumidor em Pauta. Hoje é cerveja ou vinho? Sexta-feira? Ah, hoje é sexta-feira, vamos para o vinho hoje, né? Vamos tomar o vinhozinho, então, tá bom. A todos vocês eu quero agradecer pela companhia, dizendo que vocês vão ficar agora com o programa Panorama e eu estarei de volta segunda-feira aqui com o Consumidor em Pauta tratando de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho